E aí, meu compadre, deu um probleminha com o nosso amigo lá, não vai poder ir na Copa de 2018, na 2022, na 2026, talvez na 2030 ele vai. Aí, o Kuti mandou convidar, seu amigo beberrão, pra tomar uma na Rússia e assistir a seleção. Venha logo, companheiro, não esqueça do limão, vamos tomar caipirinha, cair na balada, virar o cabeção, porque eu sei que você gosta daquela branquinha com limão. Traz aquela do Alambique, já acabou meu garrafão, vou tentando com Gilmar, a minha absorvição. O bolo está irredutível, dessa vez não vai dar não, por isso que eu não vou, vou não. Vou ficar em Curitiba, dessa Copa não vai dar, só na de 2030, já falei que eu não vou, vou não. Vou ficar em Curitiba, dessa Copa não vai dar, só na de 2030. Curitiba, não fica puto, o time vou ficar no meu capopo, do lado de fora tem um bando de louco, me dá um bom dia, boa noite pra mim. Tô sossegado, eu tenho espera em televisão, eu vou ver os jogos na Copa tranquilo, com aquela loirinha me dando atenção. É mulher do meu amigo, mas tá à disposição, por isso que eu não vou, vou não. Vou ficar em Curitiba, dessa Copa não vai dar, só na de 2030, já falei que eu não vou, vou não. Vou ficar em Curitiba, dessa Copa não vai dar, só na de 2030, já falei que eu não vou, vou não. Vou ficar em Curitiba, dessa Copa não vai dar, só na de 2030, já falei que eu não vou, vou não.